Fidelis Leite Magalhães Satole Hirekni, Benhir Aramata, Encontro, Conselho-Ministro e a Centro Convenção de Li. Ministro da Reforma Legislativa não explica quando o estado de emergência significa que a comunidade roto precisa turra que mata aqui uma, no labelo e ralo movimento, onde evita risco coronavírus, fácil no lalães radai bem acelou. Também Fidelis Ateten, estado de emergência, se efetivo, Benhir Aramata, uma autorização, o seu Parlamento Nacional. Se a declaração, o senhor presidente da República, se a declaração não é reta na autorização do seu Parlamento, não é tão efetivo, isso exige a comunidade de serrota e a regulação. Também é importante, é preparar para, no caso, o estado de emergência. Para ele, se inscreva em activity, é preparar para, no caso, o estado de emergência, para, no caso, oranceiro vai participar na a razão ou a razão para estabelecer o movimento mais na grande parte da disciplina. Então, você analisa e estudo na área especializada, a experiência de países italianos, e a pontuação que contribui para o mundo em uma matemática, e a população é uma idade avançada, e uma porcentagem é boa. Mas há de ser um cidadão que tem um acordo de regressão. E ela se impõe um estado de emergência para que ela seja um goleiro de desigualdade, e que ela seja um distanciamento social entre as pessoas. Essa é a ideia. Você sabe que é que os cidadãos não estão funcionando. São as medidas de intervenção denunciadas. Os cidadãos não adoram a melhoragem das pessoas. Mas os cidadãos não examinem a melhorar, que o cidadão já é um swampo de superação, Enquanto proposta, está de emergência e uma mesa ao Parlamento Nacional, no ter plano, se discute e a quinta-feira se bananei. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.